Mordoma! 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 Lento! Estratáculo! É bonito! É muito grande! Vamos subir ao palco de mordomos e mordomas! Muito bem, meu amigo! Muito bem, meu amigo! Muito bem, meu amigo! Continuai a matemática! Vamos lá! Mais, mais! Eu quero sentir-vos a todo! Viva São Roque! 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 Ok, pessoal! É muito fácil! Deve-se insistar! Vou pedir a alguém da comissão que use na palavra que lhes disse algumas palavras a estas pessoas, a esta multidão que cá está! Porque temos uma música que é mesmo para esta festa que cantamos e tocámos logo de seguida! Tenham-vos a outra palavra, por favor! Aplausos! 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 Aplausos!